E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu fiz uma tatuagem escondida da minha mãe E eu quero ver qual vai ser a reação dela junto com vocês Primeiramente não estou querendo induzir a ninguém a fazer tatuagem, tá? É uma coisa muito séria que fica marcado o resto da sua vida Então pense bem antes de você fazer, às vezes você vê esse vídeo e fala Ai caralho, eu quero fazer uma tatuagem Pensa bem antes de fazer, porque é uma coisa muito séria Eu fiz uma tatuagem na minha mão, é uma parte que dói demais, cara, vocês não fazem ideia Ainda bem que a tatuagem não é tão grande Ela é grandinha, mas não é tanto Então eu já fui lá fazer, eu fui com um amigo meu Ele gravou algumas cenas pra vocês do tatuador lá fazendo a tatuagem Daqui a pouco eu coloco pra vocês Não dá pra gravar nada a mais, porque tava um pouco corrido Foi um pouco complicado em cima da hora Mas eu consegui gravar um pouco pra vocês lá Eu não vou mostrar a tatuagem inteira pra vocês Porque eu vou postar, eu já postei na verdade uma foto lá no meu Instagram Então você vai lá no Instagram, deixa o like na foto e comenta alguma coisa Tipo, vim pelo vídeo, que eu vou estar olhando todos os comentários lá Eu vou saber que você veio aqui pelo vídeo Então, vamos ver a reação da minha mãe Eu já falei pra ela que eu ia fazer essa tatuagem há um tempo atrás Só que ela tá achando que eu vou fazer essa tatuagem lá pra outubro, novembro E eu não falei qual que seria a tatuagem Então ela tá meio que sem saber das coisas Já é a minha terceira tatuagem Então eu acho que ela não vai ficar, tipo, brava, né? Querer me espancar e fazer eu chorar no vídeo Eu espero que não aconteça isso Então eu acho que a reação dela vai ser um pouco suave Vai ficar um pouquinho brava, mas eu espero que não dê nada muito sério E eu quero ver junto com vocês o que vai acontecer Então vamos esperar ela chegar Daqui umas uma hora, duas horas ela chega E eu volto a gravar, beleza? Calma aí Olha aqui, rapidão Tá vendo aqui, ó? O quê? Tá gravando, tá? Tá Tá vendo aqui, ó? Ó Nossa, você fez tatuagem na mão Não tá nada Agora não Não ficou brava nada? Não, ficou bonito Nossa, eu gravei, achei que você ia ficar brava Nossa, eu fiz certo Tá exagera, eu não gosto quando você exagera Ó, derrubaram minhas coisas aqui Bom, galera, como eu falei Provavelmente ela não ia ter uma reação muito brava Porque é minha terceira tatuagem Não tem esse sentido ela ficar brava agora Mas eu quis gravar pra vocês Porque eu achei que seria legal Não sei se foi legal Mas é isso, galera, eu falei que não ia mostrar a tatu completa pra vocês Mas apareceu no vídeo aí Então, mostrar melhor pra vocês agora Mas vão lá no Instagram Na última foto lá da tatuagem Comentem e deixem um like Que eu vou estar olhando todos os comentários Mas a minha tatuagem nova é essa daqui, ó Deixa eu mostrar assim pra vocês É Saturno Como vocês sabem, eu já tenho o astronauta aqui no braço E agora tem Saturno aqui também Tá um pouco inchada e um pouco vermelha Mas com os dias melhora a tatuagem E como eu sempre falei aqui no canal Eu amo a astronomia Eu amo o universo E se depender de mim Eu vou tatuar o corpo inteiro em relação a isso Não vou tatuar, tá? Maneiro de falar Mas eu vou fazer ainda algumas tatuagens Que envolvem isso também Eu não sei qual vai ser a próxima tatuagem Eu tava pensando em um foguete Não sei Deixa aí nos comentários Sugestões de tatuagem Relacionada à astronomia E o universo Pra mim tentar fazer na próxima Mas é isso, galera, eu curti demais Na mão é uma dor terrível Mas a tatuagem não é tão grande Então foi suave Foi rapidinho Bom, é isso o vídeo Antes que alguém pergunte o significado da tatuagem Saturno, como vocês sabem, é o único planeta no sistema solar Que é, entre aspas, diferente, né? Que tem esses anéis que são gigantescos Tem outros planetas com anéis também Só que são bem pequenininhos E o de Saturno, ele é muito grande Então é bem visível os anéis dele E como ele é o único, diferente Eu quis fazer ele na minha mão Porque eu acho ele o mais bonito do sistema solar E ele é diferente de todos Se é que me entende Então esse é o significado Espero que você tenha gostado do vídeo Se você curtiu, deixa o seu like Comenta alguma coisa aí Não esquece de seguir as redes sociais E até o próximo vídeo E tchau E tchau